Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Guys, agora a gente vai assistir o vídeo de bastidores do Chaiapão, que tá todo mundo falando aí, que tá dando o que falar, tá? Porque o Titã fala coisas polêmicas, pelo que eu soube. Vamos ver, já deixei aqui o salve para o Yotobas. E, se me permitem, se me permitem, eu vou comer o meu lanchinho enquanto a gente assiste, viu? Espero que todos vocês aí estejam fazendo o mesmo. Bastidores do CBLOL aqui nos playoffs. Hoje é dia do maior clássico, ou pelo menos, o mais antigo da história do LOLzinho. Temos Pain contra Candy, e a galera já tá aqui, pronta pra entrar na Arena CBLOL. Daqui a pouco a gente começa, espero os 5 jogos de hoje. Então, dê seu like, se inscreve, de graça, se ajuda pra caramba. Divulga aqui o canal, manda pra seu amigo. Conte o que precisa de você. Além disso, se você quiser ajudar um pouquinho mais, você pode criar um membro aqui no clube de canais. Temos dois níveis, o nível meu amigo e o nível mitológico. O nível mitológico tem o nosso clube de Telegram, que a gente fica resenhando por lá. Além de você ter os benefícios também, e eu vou tentar colocar mais alguns outros aqui. E, cara, assim, depois, ao final aqui dos bastidores, eu conto uma parada que não é tão muito legal. Mas a parte legal é que, pelo menos, os dois times já confirmaram que vão falar comigo hoje. Então, hoje vai ter Titanzada e Guigo. Bora! Eita! PENTAQUI! Danudu, confia nesse clássico que o Taka já jogou dos dois lados. Já, mas 95% dele pra Cade, né? É, a maioria da Cade. Um stintzinho ali pela PEN só. Vem beber. Tomou uma guia pra nós, hein? Não, não, agora você vai participar. Chegou aqui, é o preço da água. Cade contra a PEN, PEN contra a Cade. E, cara, eu tava falando agora lá em cima com o pessoal da Cade sobre isso. De que, não sei se dá pra dizer se tem um favorito. Assim, a Cade chega com o favorito pela posição dela. Mas em MD5... Lunáticos. Eu não sei. Tem favorita. Eu avisei antes. Que é o Leleco, que tá vindo um pouco pra baixo. E o de Samus, que apesar de estar vindo muito bem, só perdeu o playoff na vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma PEN que, pra mim... Eu não sei, cara. Pra mim, eles tão fora do ponto. Assim, tem favorito pra vocês? Cara, vamos ser racional ou vamos trazer a mística? Não sei. Racionalidade? Não sei. Racionalidade é a Cade, mano. Porque a Cade da PEN foi feia, né? Cara, o negócio é o seguinte. Racionalidade pra mim é a Cade. Muda situações. A Cade é a PEN, a PEN é a Cade. Todo mundo dizendo 3-0 PEN. Todo mundo dizendo 3-0 PEN. Não. Muda. Se fosse a PEN na forma da Cade e a Cade na forma da PEN. Ah, e a 3-0 PEN. 3-0 PEN. Sim. Então o pessoal tá indo muito pro nome, na minha opinião. Camisa, Totão. Fala, a camisa vai pesar agora. Ou é nome. Guys, de verdade, vocês realmente acham que a racionalidade é você falar que a Cade venceria da PEN, não perderiam nunca uma melhor de 5 contra a botlane da Cade. Nunca. Eu falei isso uma semana atrás. É só olhar aqui no canal de corte. Nunca. Nunca, 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 nunca. E dito e feito. E dito e feito. Acho que no playoff até pode... Isso, assim, a série, ela aparentou ser close. Porque o Wiser, ele nem entrou na série. A PEN venceu 4 vs 5. Vocês têm consciência disso, né? O Wiser, ele jogou bem, razoavelmente, somente no último jogo de Renekton em duas, três teamfights. Duas, três teamfights. Se ele clicasse, essa série era 3 vs 0. Exato. 3 vs 1. Mas, assim, a gente não tem como botar isso no cálculo, né? É, o racional, galera, é assim, a PEN não terminou bem, a PEN terminou mais ou menos, e a semana passada não convenceu ninguém. Nada, nada. Mas evoluíram. Tu achou? Será? Porque eles estavam muito, mas eles estavam muito mal. Mas era contra, talvez, o pior time dos playoffs. Eu não sei o que significa. Houve evolução. Estou dizendo que eles estão bem, só que eles evoluíram. Talvez. É, ok. Por exemplo, o Cariocaniano, João Dinsim, isso é evolução. Jogaram do Guerra sem tanque, não é de ângulo. Não é sempre, não é de ângulo. Mas é forte, porque pra essa série eu fico muito na dúvida, porque, assim, pra mim a PEN ainda não mostrou muita coisa, e a Cade tem um voto de confiança, tá ligado? De chegar do jeito que eles chegaram. Então, sei lá, eu ainda deixo o garotismo pra Cade, mesmo com os pesares. A Cade tem que, tipo, provar alguns pontos que eles só vão ser provados agora, né? Sim, exatamente. Eu acho que, assim, da Leca, o MD5, a primeira vez aí também dos exames tentando dar uma série, porque ano passado ele só perdeu o fluxo. O Kiko já se provou, acho que é tranquilo, pra Deus, eu já tenho experiência no ano passado também. Eu acho que, assim, a Cade tem interrogações, mas não são interrogações que, pelo menos na minha visão de jogo, colocam em xeque o nível do time. E como o nível do time, pra mim, a Cade hoje é favorita. Eu acho que a comunidade tá assumindo muito que a Cade vai sentir, vai te ultar. Mas, realmente, tem um ponto interessante nessa equação, que é a Cade tem um estilo de jogo um pouco menos expressivo em termos de espontaneidade, sabe? Eles não precisam ter uma habilidade individual, tirar algo da cartola, eles têm um sistema, eles têm uma maneira de ganhar o jogo. Isso tira muita pressão do um jogador, eu não preciso... A Cade não precisa de uma pessoa da overperform? Como assim? É o Guigo, literalmente. Tipo assim, a Cade tem um macro bom. A Cade tem um macro bom. Isso é um fato. Mas, o time deles é o Guigo, tá ligado? Deixa eu ouvir outra vez. É expressivo em termos de espontaneidade, sabe? Perdão. O que é interessante nessa equação, que é a Cade tem um estilo de jogo um pouco menos expressivo em termos de espontaneidade, sabe? Eles não precisam ter uma habilidade individual, tirar algo da cartola, eles têm um... Eu acho que eles precisam, sim. A Cade precisa. A Cade, quando o Guigo estompa, é uma. A Cade, quando o Guigo faz um jogo normal, é outra. Entendeu? Isso, como que eu posso dizer? É uma parada que ajuda muito, muito o jogo da Cade. Muito, muito. É um fato isso, né? E tipo assim, o Guigo, nessa fase de grupos, ele passou a fase de grupos inteira, amassando os top laners, solando, saindo enorme do top. O Guigo picava na, tinha término de segundo item, dava um V2, um V3, tá ligado? O sistema, eles têm uma maneira de ganhar o jogo. Isso tira muita pressão do... Eu acho que o que o Lick Maun disse aqui no chat é true. Guigo representa 35% da Cade, os outros 65% é dividido entre os quatro, mais coach. Perfeito, Doug. Acho que eu assino embaixo. Falou bem. E a PEN contra a partida também depende disso, que é a do Titus. Pra mim, aí, estrategicamente, a Cade é o melhor time do CBLOL e eles, é exatamente isso, eles não precisam de um Titã. Não. Cega, eles não precisam que alguém shake o ar, como ele brilhe. Não, você, se ele jogar e a tática deles, pra mim, a Cade é perfeita no que eles estão fazendo. É, eles não precisam de Titã, mas eles têm o melhor player, né, também. Tipo assim, o Guigo... Eles não cisam, mas eles têm. O Guigo, tipo, vai ter um jogo assim, a gente viu, pô, acho que ele cravou item no e pensa o Guigo aqui de memória, pô, ele não precisa ter atenção, ele não precisa que jogue pra ele, mas é o melhor player do Capacol. E o cara, tipo, ah, o Titã vai resolver, mas o Guigo também resolve, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, por estrelas, por estrelas, quem tem a maior estrela hoje é o... É o Guigão. E os insta-fíram aqui o cabelo do Sil, cara? Que merda você fez no seu cabelo? É promessa, é promessa. Mas o Guigo tá jogando tanto que a gente consegue até debater aqui quantas solo kills do Guigo vai ter hoje. É, pra caralho, e o Weiser não tá muito bem. Então a gente tem pontos... E o Smiley, eu acho que ele... Assim, ele... É, ele é honesto, ele vai fazer o dele. Cara, ele faz o dele e guia o time. Precisa mais de algo? Mas é. Nem todo mundo precisa ser estrela pra ganhar, mano. Esse é o Guigo, essa parada. Por isso que eu acho que é estrela. Não, Guigo não. Apesar dos pesares, apesar da Cage ter esses dois pontos de alerta, eu acho que eles rendem o futebol favorito. Assim, a Cage, pra mim, eles entram pra ganhar hoje. E outra coisa, eles escolheram essa matchup. Não, mas eles não escolheram essa matchup, eles fugiram da Red. Tá, mas... Exato. Não, moral, quem não escolheria? Quem preferia pegar Red ou a Kaboom e a P.I.? Eu prefiro pegar a Kaboom e a P.I., foda-se. Eu acho que eles fizeram certo aqui, tá? Tá uma vitória pra cara também, melhor de um. Lupão, quem é o favorito aí? O melhor... Hoje, em vez de TamuDoo, confia, TamuFlex, confia, tá? Ficou bom, time pronto aqui. Não tem favorito. Não tem? Não, não tem. Algum caster disse que a Pain era a favorita nessa série? De verdade. Eu, pra mim, acho lunático achar que a Cage, ela ia ser favorita. A Cage tem, pra mim, a pior botlane do playoff, depois da Luiz, né? ProDelta puxa muito para baixo. É impossível Titã e Kuri perder MD5 contra Smiley e ProDelta, mano. O Smiley é bom, tá ligado? Mas, como eu disse, ProDelta, ele limita muito para baixo. Eu tenho certeza que os dois piques de Heimer devem ser zona de conforto do ProDelta, porque com qualquer outro pique, ele tava mal, tá ligado? E os piques que ele é bom, é tipo, Brown, TK, etc. É muito explorável, como foi o Brown nesse último jogo da série. Ele blindou Brown e, ó, tomou. Tá ligado? Tá, mas não tem. É 3x2 pra alguém. O 50.01 vai pra algum lado. Uma arma tá voltada pra tu agora. Você não vai... Tem? Tá aí, opinião. Tá, opinião. Todos são os Cage aqui. Mas por que, Pen? Só pra... Opa! E a camisa PESA. Eu vou emocionar o PESA agora, hein? É, é isso. Ele mandou a camisa PESA. Qualquer análise pra Pen que a gente viu aqui, é, mano... É experiência, né? É uma parada que foge do controle, tipo, o que a gente viu de Gameplay. As narrativas pra Pen é, tipo, camisa PESA, como vai ser na época do 5, Tito aí, playoff, né? É o que a gente viu. Pura achismo? Não é lógica nenhuma. É, mano, pra alguém apostar... Pra alguém apostar na Pen, vendo o que a gente tá vendo hoje, é que eles estão assumindo que algumas coisas historicamente vão acontecer. É. Porque o League of Legends puro é inegável quem tá melhor aqui. Eu apostei 800 reais e depois mais 2 mil reais durante a série. E pra você é justo o que aconteceu. É Gameplay. É Gameplay. Opa, no meio do caminho foram encontrados... Tinha uns 4 cada essa série aí, filho. Até engasguei. Não, não. Perdeu os meus sentidos. E agora a Pen pode vir pra finalizar esse barão, porque a Cade tem um a menos. É, a Pen tem muito dano nesse barão. A Carissa tá estacando as lanças. O Aurelion causa muito dano no objetivo. A Cade tá vindo, o Meganat tá chegando. Chegou o Gigo. Chegou o Gigo. Ele quer fazer o Mega dele. Vai segurando por ali, meus amigos. Sim, guys. Eu perdi parte dessa grana postando na Headcan. Ai, ai, ai. E agora a Pen vai tentar uma segunda luta. Será que ele vem pra segunda onda? A Carioca consegue segurar um jogador, mas é o caçador que precisa segurar. Que a Suflash vira pra longe. Por enquanto não tem eliminação. Porém o D-Tran tá livre pra bater. E ele vai bater. Ele bate muito. Neutralizado o Gigo. E ainda tem pressão. O Lonek vai tentar cair, mas ele não vai fazer absolutamente nada. O Carioca foi eliminado aqui atrás. A equipe da Ked conseguiu dar uma segurada, mas as Filsão aí tá praticamente eliminado. E agora sim. Smiley no chão. Sobrou o Prodelta. Vai também sobrando o D-Sammes. Eles vão tentar o milagre. Não tem golpear na P.I., mas tem lança de Kalista. É, mas o D-Sammes tá ali ainda querendo. E o Prodelta tá tentando encaixar um dano. Oito mil de vida objetivo. O D-Sammes vai enxergar. Será que a P.I. vai tentar concluir isso daqui? O D-Sammes entrou contra quatro jogadores. Então, sendo demais. E aí, vem com o braço! Esse bem-gaming que garante o barão! Mais um barão executado no detalhe que o time da... Isso aí, estão conseguindo usar muito bem. Já veio o time do Maokai. Agora, pra tentar mais um engage finalizador de jogo. Ele se consegue... Nossa Senhora, o Ismaelinho... O Tok... Filho! Filho! Caralho! A P.I. ganhando! Olha a cara do Takeshi, olha a cara do Tokers. A felicidade! Caralho, filho! Os maiores inimigos da P.I. Gomes, viu? Olha os dois! Olha os dois! Takeshi estático, filho! Olha o Tokers! Enquanto isso, o Titas, né? Gringuinho! Pega o gringuinho! Nossa Senhora, o Ismaelinho desoparece! E a equipe da Pena consegue absorver. De São Luís aqui de frente. E o Titã, de novo, tenta ser focado. Mas Jinguinho consegue ir pra cima dele. Olha o Taqueshi, filho de Tati. Corre sensacional! Levanta os quatro jogadores! E com isso, a punição! O Titã, de novo! O Caetano, segurando. Vem pro Wessie, vem pro Wessie, vem pro Wessie! Tá lá! O X-Triple, que o Titã... A P.I. vem pro 2x0! Num jogo muito mais tranquilo agora pra PEN, conseguindo... O Carro Dragão. O Carro Dragão também, com golpeada, agão puxado, o Carioca avançando, é garantido pela equipe da Cade, mas vai no lança a batalha. Entrada agora, interceptada pelo Carioca! O Di Samus conseguiu parar, entrando pelo Carioca! Vai entrando agora toda a equipe da Cade! Carioca vem dizendo a jogada, mas quem acaba caindo sendo o primeiro agora é o Di Samus, vai tentar ir pra longe. A equipe da Cade agora vai ter que sair dali, porque a PEN vem em perseguição. Já é mais um Flash C no Gastro, e o Prodelta vai pra Paredes! Mano, o Takeshi envelheceu muito bem, ele tá muito bonito, papo reto. Um abraço, queridão! O time da Cade focou dois alvos do Carioca... Enquanto que vai tendo essa aproximação... Encontrado o Curo no meio do caminho, vai ser maletado! E com um a menos é complicado, vai tentando bater o Titã agora com metade da vida, vai ser punido! O que que ele consegue a eliminação? E aí, um abraço! Olha o Reset! Vem pro PENTA, deixa pra ele! Só falta uma, vem pro PENTA, vem pro PENTA, vem pro PENTA! Ah, caralho, filho! A felicidade deles! Caralho, desculpa, caro! Caralho! Olha a cara deles com a Cade dando o PENTA kill em cima da PEN. Olha isso, mano! Literalmente duas crianças e um parquinho, tá ligado? Aí você volta aqui para quando a PEN tava estompando... Caralho! Agora ela... PENTA kill, smiley! A VivoCade tá de volta, o Super Smile, o líder dessa equipe, pega o PENTA kill... É a jogada pra tentar definir. O teammate do Malkai vem chegando pra pressão... Não, guys, eu não estou presumindo, isso é o que tá acontecendo. E acaba sendo pego, eliminado, eles perdem o Titã! E a Cade continua avançando. Agora cai também o laleco por ali... O Dinkendo será eliminado e neutralizado, enquanto que o Ays vai puxando pela rota no meio... A equipe da Cade conseguiu segurar o ímpeto da equipe da PEN... Mas mesmo assim eles ainda vão conquistar, ainda vão entrar na base adversária! Ai, o jogo tá tenso, o teleporte da LeBlanc veio na ação, tem flash... Ai, 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 apanha, apanha muuuuito... Vai cair, ele volta, eliminado! Perde o caçador, a equipe da Cade... Jogo 5, hein? O Ays tá chegando, tudo ficou jogador a menos... E mesmo assim a equipe da PEN ainda tá inteira lá com a eliminada... E o jogo vai acabar! O Brodelta junto com o Gingotinto... Já garante a eliminação, e o Titã pode ter ressurreição... Já vai embora, vai tentar fazer o milagre... Ele não tem milagre certo! Mano, caralho, não, 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 vai tomar no cu! Olha o Tokers, mano, não, 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 isso daqui é um esculacho já! Mano, ele não deu um sorriso com a PEN ganhando, e ainda fez carinha de sad boy, tá ligado? De criança quando toma não! Ah, eu vou passar mal! Olha isso, olha isso! Tantava o Tokers, ele chutar a parede ali e falar... Porra, Cade, caralho! Pô, tranquilo aí, não! Pera, pera, pera! Deixa eu sair desse clima que a gente tava antes pra entrar... Nesse papo sério! Respira, Chet, respira! Porque eu também preciso respirar! Ok, pronto, foi! Cara, assim, foi ligado, né? Quase que deu ruim! O que é que você acha que aconteceu aí nessa série? É agora! O que vocês... Tava esperando? Uma jogada mais complicada? O cara fez 0 já pra estar em casa... Mentira, porra, é sério? Pô, depois a gente deu 2-0, a gente... Ah, isso é, todo mundo achou! Eu acho que a fita é... Que eles surpreenderam... Surpreenderam nós, né? Ficou a... Eu acredito que a preparação deles foi muito boa! Teve duas semanas pra jogar, não é possível que eles iam mostrar que alguma coisa que eles treinavam... A preparação? É, a questão do Rambo trestando, que eles vieram com o early game, uma proposta muito boa... A prioridade do size deles tava muito forte... E... Tava boa contra a nossa composição, acho que a partir do momento a gente bania trestando ali, a gente se reencontrou de novo e voltamos bem pro último jogo. Se vocês tiveram alguns pontos fracos ao longo desse jogo... Primeiro, jogo 1 e jogo 2, vocês foram muito bem pros meus jogos 2. Jogo 2 fez tão fácil de vocês. A partir do 3 e 4, em todos os jogos, vou dizer, tá do 1 ou 5, eu acho que principalmente pela parte de cima do mapa ali, vocês... Tava osso. Tava osso. É... Acho que uma coisa que eu tava comentando o ContaCast com Pokers é que parece que às vezes depende muito de uma play individual de alguém. Claro que é quase sempre você, mas às vezes precisa que alguém vá lá e brilhe. Vocês acham que isso na fraqueza, que pode ser explorada por uma coisa mais tática? Ou você acha que não existe isso? Eu não acho que existe isso não. Não? É, tem. Tem muito caso que acontece. Porque eu sou esse tipo de jogador, vai ter sempre isso. O único time do CBLOL a não depender de um overperform, vamos dizer assim, de algum player, só tem um time. E a gente sabe qual que é. Só tem um time que o coletivo é tão forte que, tipo, ele esmaga o individual. É a INTZ, obviamente, né gente? É a Loud. Todos os outros times precisam de uma performance boa, tá ligado? A Red, do Brence, ou do Jojo, a Red nem tanto assim. Eu acho que a Red hoje eu enxergo mais como coletivo também. Mas é que os jogadores estão lá embaixo, né? Mas a Loud é a única que o coletivo grita. De resto, todas as outras equipes precisam de um Moisés ali, de um cara pra carregar a Isanta. Parece que às vezes depende que vocês façam isso, entendeu? Não? Acho que é uma coisa que a gente tem, vai. A diferença é que Moisés percomou mal hoje. Isso é fato que ele percomou mal. Sim. Ele tá super satiado porque ele percomou mal. Ele é sempre o primeiro que fala, eu conheço. Ele fala isso direto. Com ele, falei, né? Tipo, que é pra ele ficar tranquilo, que as coisas iam melhorar. Então... A do útero. Depende de tudo, eu acho que a gente tem que não julgar ele, né? Mas abraçar ele e tratar ele como um teammate normal. Sim, sim. Ver o que ele de fato errou, o que ele podia fazer de melhor. É mais fácil ver o que ele acertou, porque o que ele errou é tudo. Se a gente podia ajudar ele de alguma forma. Se foi porque a gente tava pressionando demais no bote. Então... Ou se era draft, se ele tava desconfortável mesmo na situação. Acho que tem que olhar mais pra essa parte, né? Pra um processo de evolução melhor do que a gente teve na semana passada, né? Porque eu não sei porque ele tava tão confortável assim, né? Principalmente essa é melhor que sim. Pô, mas pra mim é muito evidente a evolução que vocês vão entender no playoff. Porque vocês terminaram a fase de pontos meio... Bem paia. Bem paia. Isso que era horrível. É, horrível. E aí chegou... Ah, no contra acabou um... Pau. Assim, vocês perderam um jogo que eu acho que... Claro, o mérito já acabou, mas... Acho que foi um também os vacilo de vocês. Mas foi muito clara a evolução. E na série de hoje, pra mim, foi mais ainda. Apesar da Kate ter batido muito na porta, vocês estavam jogando cinco jogos de maneira muito poesa, assim, sabe? O que é que você acha que aconteceu pra essa virada de chave que foi impressionante, assim? Porque, pra mim, vocês evoluíram muito, principalmente dentro dos playoffs. E eu... Pra mim, não é só esse negócio do playoff mode. Que isso é muito fácil de falar. Mas a prática de vocês foi muito boa a evolução. Claro, velho. A gente treinou muito melhor, cara. Tipo assim... Eu individualmente falando... Foi o que mais tem o pico de evolução, né? Sim. O carioca e o jinquedo pra caralho. Sim. A gente começou a jogar mais mid-jandler também, mas eu tive o maior pico de conseguir ajudar o meu time com as vantagens que eu tenho. Sim, isso é fato. É, de transferir pra Drake, de ajudar com as visões... Eu não sei se eu falei isso antes para vocês, tá? Mas eu lembro de ter falado no Twitter. Essa PEN não é um bom time. Não é. Eu falei que eles venceriam contra a Cade, já sabendo como a Cade é e o que a Cade representa para mim, em termos individuais, para uma melhor de cinco. Essa PEN não é nem metade do que a Laude é. Estou sendo bem sincero. A PEN, ela é... Ela... Eu confiava neles pra vencer contra a Cade. A PEN tá longe de ser um time a ser campeão nesse split, de ser um time a ser uma potência, tá ligado? Eles melhoraram. Eles saíram da água pra água com gás, entendeu? Mas eles não saíram da água pra vinho, água pra alguma coisa, um refrigerante. Não é a K9. Guys, isso é completamente correto. Se você perguntar para o Titã se a PEN é um bom time, ele dizer que sim, ele tá mentindo. Ou pra qualquer outro player da PEN. Eu acho que os erros que a PEN vem cometendo da fase de grupos e foi para os playoffs e foi e foi diferente, vocês entendem o porquê? Ele falou que a preparação da Cade foi boa, para mim foi pífia. A pior até agora dentro dos playoffs. Foi horrível. O... 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 Carioca, perdão. Liguipidia, Carioca. Nesses cinco jogos contra a Cade, ele jogou de Hell, Maokai, Hell, Hell, Hell. Que coincidentemente, era o mesmo estilo de jogo que eles estavam no começo do campeonato. Com Maokai e Hell. Entendeu? Então, a PEN, hoje, possivelmente, deve estar pior do que ela começou naquela época que ela era boa. Tá ligado? Eu não acho que em termos individuais, os jogadores melhoraram ao que eles já foram, por exemplo. O passado do Carioca é melhor do que o atual dele hoje. E tipo, o passado que eu digo, faz de grupos do split passado. O Carioca era melhor do que ele atualmente. Entendeu? Eu sinto que o Carioca desaprendeu. Desaprendeu algumas coisas. Dinkedo. Cara... Desculpa. Vocês entendem que o Dinkedo é um dinossauro. É o Madercy Gonçalves do LOL. Ele jogou contra o Leleco, que veio do Academy nesse mesmo split. Tava no primeiro split do CBLOL. E o Leleco esmufou em dois jogos para cima dele. Vocês entendem o quão doido isso é? E... Os jogos em que... O Dinkedo venceu. Que a Pain venceu, no caso. A performance dele não foi nada demais. A performance dele não foi nada demais. Tipo... Ele é KDA Player. Então, você olha aqui. 7-0. 3-1. É... 7-3-5. 1-6. 6-1-14. Mas ele não... Tipo... Tá ligado? O que o Dinkedo fez nesses últimos jogos é o que ele vem fazendo... Tipo assim... Há muitos splits atrás. O Dinkedo... Ele é um midlaner. Sem sombra de dúvidas. Mas ele não é o midlaner. Entendeu? Ele não é decisivo. Ele não é decisivo. A decisão, quem faz, é o Titã. É o Titã. Entendeu? E isso é muito preocupante. Porque o meta é da midlaner. É da midlaner. É pro mid brilhar. O Dinkedo e Carioca não melhorou. É uma porcaria. Na minha opinião. Entendeu? Eles não tem o molho. Eles não tem o molho. Entendeu? É... Eles estão juntos há mais tempo do que a Terra tem de vida. E... Zero. Entendeu? Eu acho... O Dinkedo... Banana. Banana. Entendeu? Eu considero ele um midlaner bom. Se ele estivesse em um time que a expectativa não fosse grande como a PEN. Ou ele fosse de uma Laude. Né? Tava tudo bem. Entendeu? Mas... Ele é da PEN. Entendeu? Então, os jogadores da PEN, da Laude, de time grande, vai querer os melhores da posição. E tem que ter o sal. Tem que ter o tempero. Tá ligado? E o mais doido é que o Dinkedo tinha muito esse tempero tempos atrás. E... Desde que ele entrou nessa PEN e teve o cheiro, etc. Ele melhorou em muitos aspectos. Mas... Ele nunca mais voltou a ser o Dinkedo de antes. De jogar como campeão AD. De pegar a Kiana. Pegar a Yasuo. Ser um cara mecânico. O Dinkedo era mecânico. O Dinkedo já foi um dos melhores midlaners mecanicamente falando. Vocês entendem isso? É... A diferença entre ele e o Tim era que o Dinkedo era melhor do que o Tim mecanicamente. Mas o Tim, ele jogava melhor com alguns campeões de controle. Tá ligado? Mas... Hoje em dia é isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos seguidos de Ari. Dois jogos aqui. Os últimos jogos decisivos de Karma. Né? Para o Distanza da X-culus. É isso. Eu não tô falando isso, guys. Em termos de bullshitar, não. Tá? Isso daqui é a minha gaynálise. A respeito da PEN. E quando eu falei que a PEN não melhorou. Que a PEN não é um time bom. Eu precisei falar disso pra... É... Como que eu posso dizer? Pra... Ilustrar na cabeça de vocês, entendeu? O Carioca, na carreira inteira dele. Eu acho que ele nunca foi tão limitado assim de ter dois piques só. Tá ligado? Malcai, réu. Malcai, réu. Malcai, réu. Ele jogou muito bem. De Lee Sin contra Kabum. Tá ligado? Isso eu não tiro dele. Mesmo sendo contra Kabum e a Kabum sendo pior ainda. Sendo a caca da caca do boi. Ele, individualmente, ele mandou bem. Tá ligado? Mas eu tenho as minhas desconfianças sobre a constância dele com esses personagens. Entendeu? E, tipo... Entende que, cara... O Carioca, no... No segundo split, não era assim. Tipo... Ele tinha os piques dele, etc. Como nós estamos vendo aqui, Sejuani e tal. Porque o meta era mais afunilado. Mas a gameplay dele era mais solta. Cada vez mais que... Carioca e Dinkedo ficam na PEN, fica parecendo que eles estão dentro de uma gaiola e vai apertando cada vez mais. Vocês sentem isso ou eu tô maluco? Eu quero muito, tipo assim, saber se eu tô solo nessa. Eu verdadeiramente acho que eles estão numa... Numa gaiola que vai comprimindo eles e apertando eles cada vez mais. E eles não são soltos. Vocês sentem isso? Ah, então, Mac. Tipo... A PEN, em jogador, tem nível pra bater de frente com a Loud, entendeu? Minimamente falando. E tem nível também pra ganhar da Loud. Só que o problema é que, cara... Esse nível, ele não vem. Eles têm. Mas esse nível está escondido, está adormecido, dormindo. Tá ligado? Nível eles têm, entendeu? De fazer o jungler vir até mim e driblar ele, como exemplo, pra gente conseguir vantagem do outro lado do mapa. Então, eu tive muito... Cara, assim, foi árduo. Pra mim, muito árduo. Porque o Gero não sai de cima de nível. É mesmo? Como assim? Em nenhum momento. Tipo assim, os meus recalls, as minhas trades... Por exemplo, eu já sei que ele vai falar desse último jogo. O flash que eu dei ali no quadrimar que eu não precisava. Batendo na torre do mid. Mesmo tendo a double visão, esqueci de botar a pink na lane pra bater na torre. Morreu de graça. Eu morri de novo. Sim. E perdi a spell antes do break. Vai falar também. Então, já tá tudo na minha cabeça. Não é nem que eu seja preocupado com ele falando. Uhum. Ele quer que eu dê... Ele acha que eu posso ser um AD Carry muito melhor do que eu já sou. Sim. Sem cometer esses erros que... Puta que pariu. Já vi tudo. Ele fala que é uma luta... Já vi tudo. Mais uma gaiolinha saindo no capricho. Gaiola para um chihuahua de boina. Pode vindo. Já vi tudo. Vão gaiolar o titã. Vão gaiolar, guys. Vão gaiolar, guys. Mas que se eu tirar isso, eu consigo realmente... Fazer uma diferença muito maior do que eu já tô fazendo. E eu tô olhando pra isso, né? É uma corrupção, querendo ou não. Mas, de fato, é uma luta contra mim, assim. Porque... Mano, tipo assim... Quem vê o Carioca hoje... A personalidade dele, o estilo de jogo dele... E o perfil dele... Não imaginam que o Carioca já foi. Tá? É porque... A comunidade brasileira dentro do LoL... Ela vive muito presente. E esquece todo o passado. Ninguém lembra do passado. O Carioca... Ele era o jungle que... Dava fast blood em todo mundo. Early game. Perfeito. Mecânico. Mecânico. Carioca era mecânico. Tá? Ele picava graves. Ele picava ali. Ele dava gap em todo mundo. Entendeu? Ele gostava de counterar a jungle. E jogava bem a matchup da jungle. É... Eu respeito poucos junglers dentro do Brasil. Ainda mais na minha época, né? De pró. Que sabiam jogar a matchup da jungle. São poucos os junglers que tipo assim... Puts, eu vou counterar o cara de graves. E sabe o que fazer como counterar de graves. Entendeu? 90% dos jungles... Eles não sabem. Tá ligado? Eles pegam ali porque é bom, etc. Mas não sabe o que fazer exatamente. O carioca era um desses caras. Mas... Conforme foi passando o tempo, ele foi se desligando e desativando cada vez mais disso. Eu sabia que os caras tinham tp, por exemplo, na hora que eu tava batendo a perna do dia félix. Não! Eu não acho que a culpa seja unilateral do carioca, não. Do cheiro, não, tá? Sim, mas ela tá dando B. E aí eu peguei uma play, ao invés de sair, eu quis pegar mais. Então é uma luta contra mim, cara. Basicamente. Não... É foda. Porque... É muito hábito ruim, sabe? Você acha que esse limite entre a genialidade e a insanidade, às vezes, compromete seu jogo? Ah, sim. Porque você é conhecido por ser um cara que sempre joga no limite na janela. Só que, às vezes, jogar na janela causa essas situações. Você pretende jogar sempre nessa janela assim, porque isso pode ser o limite entre vocês ganharem uma série e perderem uma série. Porque hábito é difícil de mudar. É, muito. Então... Guys, isso não é sobre hábito. O Titã nunca vai ser o que o Root é. O Root nunca vai ser o que o Titã é. Não tem como pedir para o Root a agressividade do Titã. Não tem como pedir para o Titã a sensatez do Root dentro do jogo. Não existe. Não existe. São dois AD carries extremamente bons com perfis diferentes. Entendeu? E, tipo... E, por isso, os dois são muito bons. Porque eles jogam na natureza e na essência deles. Você ficar tentando trocar, você vai cortar. Entendeu? Você vai podar. Você vai... Ó, ó. Só aqui, ó. Entendeu? Tipo... O Titã, ele é um cara mecanicamente bom. E, por isso, ele vai depender de sorte. Porque ele flashou para a frente e ele agressivou. Ele vai depender do time dar follow-up nele. Porque ele é bom mecanicamente. Muito bom. Então, ele vai sempre se colocar em risco. O que dá para fazer é ele não ser tão estúpido. O jogo está ganho. Ele não precisa flechar no meio de cinco. Mas o Titã é isso. Ele vai perder jogos assim e ele vai ganhar jogos assim. É um fato. Eu acho que, às vezes, tentar mexer nisso... Pode ser fatal para o jogador. Entendeu? E, às vezes, você ficar mexendo, mexendo, mexendo. Né? Por isso que ele está trabalhando tão árduo em cima, né? Porque ele quer que eu mude esse hábito. Ele quer que eu seja um player melhor. E, realmente, eu estou ficando muito mais consistente. Muito mais... Como é que é? Estável? Ciente das situações. Eu acho que é só essa questão, mano. Para eu melhorar assim. Mas você quer ser um player mais estável? Você quer jogar mais controladinho? Ou você gosta de jogar no limite? Ele fala que, assim... Eu acredito. Eu confio nele, né? Nesse caso, eu realmente acho verdade. Vou dar um exemplo. Eu sou agressivo... Eu posso ser agressivo oito, mas eu quero ser nove. E, às vezes, dez. Então, se eu só ser oito, já vai ser muito bom. Porque eu sou agressivo, mas eu podia ser na medida certa. E só. E estaria muito bom. Porque o nove e dez é maluquice. É. O nove e dez é, tipo, bizarro. Não tem como ser aí, tá ligado? Nem os melhores players vão nessa situação, por exemplo. Tem match up que os caras jogam no bot que, mesmo eles chancando e vendo os caras low, eles vão lá e dão hack out. Porque eles sabem que depois eles vão mais conseguir controlar a situação. Então, é basicamente pra isso que eu tenho que olhar. Às vezes, o cara tá low, eu falo, mano, vou manter a condição, foda-se, mas não é o melhor pro meu time. E aí, acaba prejudicando outros, né? Por exemplo. Então, ainda tem muito evoluído com essa pé inteira, né? Tem, bastante. Cara, se eu melhorar essas questões, eu acho que vou conseguir me doer mais pro meu time. Mas, obviamente, eu acho que não é só eu, né? Falando de mim. Acho que o time todo hoje, pessoalmente nos primeiros jogos, eu tava jogando muito bem. Mas, ainda tava cometendo os erros, assim, que, pô, é os mesmos erros que a gente comete. E me deixa meio frustrado, assim, né? Porque a gente tá errando as mesmas coisas sempre. O Giro tá sempre repetindo a mesma coisa. Então, é foda. Mas, a gente tá crescendo muito, cara, nos playoffs, de verdade. Mas, não acho que é só por conta dos playoffs. Porque a gente, realmente, tá treinando melhor. A gente tá jogando mais coisas, as situações. E, quando chega nas horas dos objetivos ali, também, a gente sabe o que fazer, né? Nos papéis de cada um ali. A gente ganhou muito jogo, muitas situações hoje, assim. E, cara, se a gente continuar e aperfeiçoar isso, vai dar muito bom. Quero ver. Agora é final da Upper, né? É, só esperar a Loud ou a Red. Você acha que vai dar quem? Cara, acho que vai ser um jogo pegado, velho, pros dois lados. Assim, eu treinei contra os dois, por mim, Loud. Pelo treino, né? Eu também acho que vai dar Loud. Pelo treino, tá? Tipo assim, me baseando nos treinos, posso falar pra vocês, acho que dá Loud. É isso. Mas... E deu. A Red não fica muito atrás, não. Eu concordo. Acho que pode esperar que a Red vai fazer um jogo forte, sim, dentro da medida do possível. Mas eles flipam muitas coisas. Isso é foda. Mas é isso. Obrigado. Agradeço a nós. Valeu, galera. Valeu, galera. E é isso, meu povo. Mais um dia de bastidores aqui finalizados. Infelizmente, a Vivo Cade Stars não quis dar as coletivas dela. Eles deram... Na verdade, eles deram a coletiva, mas eles não quiseram dar as exclusivas. E eu não consegui chegar a tempo na coletiva. Então, eu ia tentar ter feito pelo menos uma perguntinha, mas aí eu atrasei e a culpa foi minha. Então, obrigado mais uma vez aí, a Penha, pela liberação. Amanhã estarei de volta aqui. Não faço narração, mas vou fazer os bastidores falar com a Red. Eu acho que a Laude não vai rolar, independente do resultado, mas vamos ver amanhã. A Red vai rolar. Tá bom? Muito obrigado aí. Então, deixe o like, se inscreva, ajude aí na divulgação. E, mais uma vez, agradecer aqui aos membros Mitológicos. Guilherme Nogueira, Abel Fragoso, Renan Pinheiro, Felipe Souza, Guilherme Borges, Duanzito Games, Irlã e João Carlos. Lembrando que a galera do Grupo Mitológico tem acesso. Bravo, brabo. Eu gostei desse papo, né? A gente conversou bastante sobre Titã, sobre Pen, sobre cheiro, etc. Quando eu falo que Dinquê do Carioca entraram numa gaiola e estão sendo suprimidos cada vez mais, eu não acho que isso seja unilateral do cheiro, entendeu? Isso tem parcela de culpa dos jogadores, isso tem parcela de culpa da Pen, entendeu? Como um todo. Não é só uma coisa. Eu fico preocupado do cheiro estar podando o Titã e não deixando ele ser a agressividade 9, 10. Eu sei que para alguns, poxa, é só podar, é só ficar no 8 e não ir para o 9, 10. Só que às vezes mexer no perfil do jogador pode não ter um caminho de volta, entendeu? Pode ser complicado. E tipo, como eu falei, existem algumas coisas, guys, dentro de League of Legends que eu acho que não tem como a gente mexer. E principalmente sobre perfis de jogadores. Não tem como você pedir para o Titã ser o que o Root é. A mesma coisa para o Brance. Tipo, o Brance pode ser adultinho, entendeu? Só que ele nunca vai ser adulto. Ele nunca vai ser o que o Root é. Ponto final, ponto final, entendeu? Eu acho que, tipo, tem exemplos e exemplos como eu falei. Por exemplo, sabe o Titã no começo do campeonato picar Caitlyn e dar flash e E de Caitlyn? Isso eu acho troll. Isso eu acho estúpido. Isso para mim não é agressividade. Isso é uma play de bronze. Mas agora, o Titã, às vezes, ele dar um dash para frente e tomar um grab confiando que ele vai desviar e etc. Isso eu acho ok, entendeu? Isso eu acho ok, porque é dele. Ele vai forçar a si mesmo, mecanicamente, a todo momento. Porque é gameplay dele. Ele tem mecânica para dar e sobra. Então, ele vai fazer esse tipo de coisa. Tem umas coisas que são estupidez, burrice. Dash Zonias, muito obrigado, pai Joca. Você lembra do Titã dando flash e Zonias de Lucian? Qual outro AD Carry compra Zonias? Qual outro AD Carry dá flash e Zonias de Lucian, dash e Zonias? E detalhe, era 4 versus 5. Porque o time inimigo estava em 5 mid. E o dia em que eu estava puxando o top, falando para o Titã não avançar. Ele foi, fez e ganhou o jogo. É o perfil do cara. Não tem como mudar. Esquece, esquece. Mudar isso vai dar merda, entendeu? Vai dar merda. Esquece, esquece. Não tem como mudar. E, novamente, guys. O que eu quero bater aqui com vocês é que existe a agressividade e existe a estupidez. Entendeu? Algumas coisas são estupidez, são burrices. Não entra na página da agressividade. Taca. Mas e dosar? É porque eu acho que a dosada, ela pode ser fatal. Entendeu? Como eu falei. Ela pode ser fatal, a dosada. Porque não tem como. É louco você falar isso depois do jogo de Jinx que ele só clicava para a frente. Ué, não entendi. Ou por que é louco eu falar isso? Não é sensato eu falar isso? Porque ele precisa só clicar para a frente. É o que o Titã é. Ele precisa meter o louco e fazer as paradas de Jinx igual ele estava fazendo. Tanto é que nesse jogo de Jinx, tem duas horas em que a Pain pega Inibitor da parte de baixo. Ele corre até o mid. Nisso que a Jinx pega Inibitor, ela ganha reset, né? Então ele, de forma louca e tipo agressiva dele, ele vai buscar o time inimigo para bazookar. Entendeu? Isso é uma coisa que o Root ele não faria. Porque o Root ele pegaria o reset e ele correria para o macro. Entendeu? E iria para o safe. É uma coisa que o Titã fez. Entendeu? Enfim. Acho que eu estou prolongando muito. A minha opinião eu já dei. Aí agora é com todos vocês.